Salve rapaziada, mais um vídeo começando aí no canal, ó, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, não perde tempo, demorou, já vamos bater aí 250 mil, pode ir lá, ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo no canal e deixa muito like, ó, meta de 2 mil likes nesse vídeo, tamo junto, é nóis rapaziada. Ó, já tamo de volta nessa ativa aí, ó, a galera tá aí, ó, Alex, Calamante, Iago, Gustavo, Petson, e aí Petson, tá sumido hein mano, qual foi, dá um salve aí velho, tá gordinho hein mano, comendo muito hein Petson, olha o Jonathan aí também, ó, aquele jeito, olha os pipa rapaziada, take face isso daí Alex, caramba, já perdeu um de trinca rapaziada, o vento tá um pouco forte, 2, hoje de trinca? Putz, o vento tá forte rapaziada, também é um dos pipa aí, ó, muito louco, tá ligado? Aquele jeito, já passaram aquele cerol, cadê os cerolzeiros? Caramba, olha os peixão aí rapaziada, e o cerol, ah, essa lata aqui é como? Miliano? Olha aí, ó, um tanto de vidro aí, ó, na sacolinha. Ó, o cerolzinho agora. Ô Thiago, cai aquele outro lado da fracete. Tem mais vidro ainda? É, tá lá em cima da laje. É, é bom, cara, é, não pode oferecer a gente misturar aqui isso daí. Dê com? Não, não, é que ele já não é o seu, pita, mas vai colocar isso daí também, ó, tem um sacolo. Eita, prela, eita, prela, montanha de vidro. E aí família, dá pra vender isso aqui. Eita, prela, olha, é maluco, velho. Cara, mano, tem vidro pra dedeo aí, mano. Dá um, dá um te puxa ali. Cara, mano. Olha, olha esse, dá um te puxa ali pra ver se... Aqueles piques rapaziada. Vai subir isso aí. E aí, mano, tá arrastando, tio? Vai de Chico, pau no cu, vem aqui, pau na beira. Olha lá, olha lá. Olha aí, olha aí, olha aí, mano. Olha a fita. Ih, mano, que puta de bar, mano. Ih, mano. Deixa papo de puta de porra. O bagulho do dia não tem galo, pai. Tem que ficar na hora de bater esse cara. Não vai cair com a minha boca. Se escutou o que o Thiago falou. Fala aí, Thiago. O bagulho do dia não tem galo. Vai, Thiago, tá lembrando o bagulho, Thiago? Vai, lembrando o que, os caras estão sozinhos, velho, aqui, ó. O que o seu bagulho é pombo. Olha aí, Thiago. Só que conhece a caminhada, só que conhece. Vai, Thiago, vai, Thiago. Obrigada, meu dia, meu dia, meu dia. Os caras chapos de lá. O que ele vizinho lá, esse pombo, pombo, pombo. Pombo correio. Eu chamo ele de pombo. Pega o pombo. Eu sou o divino carista. É, pega o pombo. Caramba, ele tá uma forte, hein, rapaziada. É, meu parça. É, meu parça. Vem que vigarista lá, amor. Vem que vigarista. Vem que na corrida maluca. Não, era eu também. Eu também pegava o pombo. Pegava, né? Pode crer, mano. Estoura aí, Dianta. Estoura o quê, filha? Maluca era... É, não, era... Que nem o mano que tava ganhando na corrida. É, do que vigarista. Nossa, esse tá rápido, hein, Thiago. Aí, Jonathan, tu já faz a boa aí, ó. Dois reais. Dois reais. Tá bom, Thiago. Não sei mais não, que eu vou passar cola na selene chinelê. Ô, Jonathan, vai nem pro baianá, hein? É, o baiano do caralho. É, ele tá burro, hein, hein? Eu nem sou baiano. Não pega mais não, Gui. A selene não tá suave, pareceu no dobro novo. Vai dar briga, Jonathan. Nem tava aí, se tá aí seguindo. Nem tava aí, se tá aí seguindo o pico, olha aí. Já acabou a época, cara. Vai voltar a estoura, já. Faz que nem o Endo, tá? Já garrabiou. Agora tá voltando, Thiago. Achei a arrumadinha mais, já é. O que que eu passo, Alex? Acabou a época de que tu vai entrar. Ah, por isso mesmo. É, o gréio. É, o gréio. O gréio. É, 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 o gréio. Na lata tem cola. Só cola? Na lata tá de perreco. É, fi, olha aqui, ó. Tá de perreco, pai. Falar que ele não tem vida aqui é mentira, né não? Ó, Alex, isso aqui não é vidro não, cara. Cê é louco? Os caras tão jogando farinha de trigo, cara. Vai falar que ele não tem vida aqui na lata. Aí na lata tem, cara. Ó, Alex, como tá vidro. Olha aí essa porra, hein. Ó. O cara tá de perreco, velho. Ah, já era. Joguei já. Aí, velho. Depois bota lá. Xaolin Records. Tudo me sinto conhecido, rapaz. Ó o peixão ali, ó. Mas os caras são pegadas. Passando cortante na chilena. Top. Olha, os caras eram tudo desconhecido, rapaz. Não, não acabou de ver. Tudo lindo, foi. Ô, Gustavo! Tá bom, gente. Tá aqui. Já o meu recorde. O cara é bom, hein. Olha, nossa, já vai chocar já agora. Olha, Alex, não pega a raviola, não. Tá mandando olhinho, né. Vai falar a mesma fita? Pode jogar? Pode jogar, afio. Agora é mais rápido que o line. Joga aí, joga aí. Esse peixão aí, rapaziada, ó. Olha lá. Lembra do queirar de... Vai chocar ali, velho. Vai chocar ali, velho. Olha o pipa do Thiago, ó. Esse aqui, esse aqui, nem a peça no lado. É não? Já não tá vindo. Já não tá vindo pra montar, velho. Mais serol, mais vidro? É mais vidro. Deixa eu ver. Caramba, velho. Você tá na produção insana de vidro, hein. Já mistura aí. Já joga aqui, ó. Tá deixando o pau. É o Alex, vai. Caramba. Vidro que vai render os meios todos. Por que você não põe com a chileia, não, Jumento? Baiano. Baiano, caralho. Então, isso aqui eu tô na vontade de laçar. Vai, Janta. Bagaça. O Alex falou que vai bater meu recorde ainda. E aí? Quatro de uma vez? Três de uma vez só. Quatro. Quatro, ele quer cortar quatro. Olha, Alex. Se subir quatro, tem chance. Tem, o seu e o do cara. Ah, hein. Botou o classo lá embaixo. O Pumbo é foda, hein, Janta. Os caras me tem mais de... Aí, Janta. Aí, Janta. Olha lá, Janta. Tô vendo. Olha o do Thiaguinho, ó. É mesmo? É do Pabllo? É. Sabia, paixão, casinha. Mas também se você deitar a sua linha na minha, hein. Aí, complica, né, amigão? Cortou o aparelho. O Donatão e o Grilo ficou desacreditando. E o Deca ficou falando. Não, eu não desacreditei. Foi só o Thiaguinho. O Pabllo vai cortar tudo, Pabllo vai chocar ali. Rapaziada, ó. Esse pacote recorte aqui é muito louco. Ô, Thiago, você que fez isso daqui também? Caramba, o cara tá desenrolando nos cortes recortes, hein, tropa? Esse aí foi o peço de folha. Peço de folha ainda, rapaziada, ó. Desenrolou, hein. Eu tô lá, fiz um mistradinho, hein. Que eu tô tava esticando a linha. Desenrolou, rapaziada, nos pipas. Esse aqui foi o Alex que fez. Bambu, bambu. Eu já não tô vendo o amarelinho. Caramba, tá top, hein, rapaziada. Caramba, só passou no pipinha, velho. Se não der, deixa, Thiago. Eu tô tentando descer daí, Thiago. Passou. Eita. Ficava fatiando tudo. Eu tô liso, cara. Tô na bola já. Aí, escapou. Ó, escapou. E aí, você foi o quê? Eu tava pra cá, o pau no cu. Caramba, parça. Ficou com o John tenham na mão agora. Deu sorte, hein. Ô, Andrew. Ô, Andrew. É, o que tá laçando é o pau. Lec, lá embaixo, lá, teu pé não ferrou e tudo. O pai tá online, cara. Só os caras jogarem na mão aí, ó. Tá bom. Olha aí, ó. Aí, aquele garrafão tá me cortando e rolando. Não sei o que, né, mano. Tá aqui, ó. O Rosa foi como, então, ele? Fala pra esses caras aí. Assim, ó. Rafa, não sei lá. Olha, Lec, me batando lá embaixo. Aí, Lec, o garrafão foi chaveu, ele. Quer que joda, Thiago? Com pipa. Uhum. E foi o primeiro. Se ele descer, ele corta ali, hein. Sabe peixinha vermelha aí, meu? Tô me encerrou aí. Jogou? Joga. Olha aí que joga. Cortou? Nossa, na linha dos dois. Vixe Maria. Você cortou e eu cortei ali. Nem clicou, nem clicou. Cortou já. Alex cortou lá embaixo também, rapaziada, ó. Sai, sai, Thiago. Sai, eu quero... Só o que o cara fala. Tem que cortar isso, hein, ainda depois. Claro que eu vou cortar. Você acha que os caras... Olha lá, o Jorge atrás... Ai, caramba. Ele vai me ir embora. Linha do Johnny tá parecendo chileno agora. Ai, rasgou o peixão, nem compensou, hein. Eita, Thiago, agora não tem erro, não, hein. Agora não tem erro, não, hein. Ave Maria, doido. Ah, tá gostosinho, não tá, Grilo? Chegou, né? Viu, braviado, aí. A favela venceu, hein. Só bateu. O cara agitou tanto que tô morrendo, rapaziada. Vamos lá. Já tá na linha, já, o peixe, ó. E não abarrou. Obrigado. Aí, rapaziada, o Alex vai subir o pipa que ele fez, tá ligado? Tá, mano, da rabiola. O vento tá forte, tá ligado, rapaziada? Botamos o tirante em cima. Bora ver se vai estourar isso aí, mano. Eita. Tá, mano, da rabiola, rapaziada, ó. Dá um ligo. Tá, mano, da rabiola, rapaziada. Nossa senhora, olha essa força aí. Vai estourar, mano. O dele estourou dois, mano. É, mas estourou. Estourou o X? Mané, estourou o dito, mano. Estou um tchadês. Tá, porra. E, porra? Tá, e tá, porra. Logo já cortou o dedo. Cortou o rato. Tá, porra, mano. Caramba, rapaziada. Ó. Se bater, fi, já era dançando. Olha, coloquei o tirante em cima, né? Olha, maluco. Ele tá com melhor força que o outro, cara. É. O X, a gente tá em cima, né? É assim. O Chega não tá nem ligando, ó. Só tá acerrando o serol dele ali, ó. Pegou, pegou. Ixi, Thiago. Ali embolou o seu, hein? Nossa Senhora. Lá no... Desenrolado esse cara, hein? Desenrolado. Olha lá, ainda ganchou na telha lá o boga aí, ó. Ainda relou lá, se subir. Certo. Ó, tia lá aí também, ó. Deixa eu vir, deixa eu vir. O serol tá como. Thiago, conta de festa ou não festa? Se prepara. Aí, ó aí, Thiago. Já era os agalhinhos. Poxa, deixa eu garrafinho. Vai querer pegar a biola... Ah, não, mano. Ixi! Ixi! E essa linha podre aí, hein? Nossa, Thiago. Lotado. Putz. Para pela linha aí, você vai entrar na linha ainda. Olha lá, tá ali. Foi a parada do Thiago, ó. Ele tava ali. Já não tá tudo. Bicho só passou desse jeito? Aí, rapaziada, ó. Do Alex. Começou a fazer final, ali, filho. Você vai parar no meio da linha. Ficou tudo, velho. Cara ali, tá bem louco. Ó, da hora aqui, rapaziada, ó. Olha, Daniela, tá voltando. Boi, Ana. Aí, tá baixo? Tá baixo, cara. Tava lisa? Tava, ele foi pegar bem no meio da linha, gente. Muito burro. Ele pega a força embora. Puxa aí, puxa. Ixi, você tá lisa ali, irmão? Tô, cara. Tá mesmo? Tô. Então eu tenho que jogar no... Ah, então você não tá lisa. Tem que jogar no xirange, então. Tá mais. Não, o que você tá fazendo, alemão? Deixa eu subir esse pipa aí, Thiago. Olha lá, alemão. Descarrega, alemão. Descarrega, só descarrega, alemão. Descarrega, alemão. Por tu, velho. Eco. Devagar, vai puxando, alemão. Vai puxando. Devagar, devagar. Caramba, alemão. Vai, puxa aí. Caramba, alemão, você tá no toque então, hein, cachorro? Enrola aqui pra mim, enrola aqui. Só com o tecntileno. Ficou uma felizão ganhando o tecntileno. Pega as fitinhas aí, Thiago. Tá aqui, ó. Puxa a viola, Thiago. Puxa a viola, calma aí. Tá aqui a chave, ó. Dá lá pro camão, ó. Leva lá no canto, lá, Thiago. Se ele não conseguir, eu tento lhe dar. Dá lá pro camão, não. O camão tá lá na porta, lá, ó. Beijo. Deixa eu pegar. Aí o rostinho aí, ó. Deixa eu olhar meu irmão. Deixa eu olhar meu irmão. Ó ele mesmo, ele. Calmo, pai. Ó o Ventes, vai trincar a linha todo dia. Quem tá trincando a linha hoje, tá louco. Shaolin Records. Cadê seu dedo? Só faz a doza aí, puxando. Por isso que tá caralho aqui, não. Tá gravando. Não, puxa. Isso, olha os caras. Vai, ô, do caralho. Joga pro outro lado. Puxa o meu pipa. Ai, puxou a raviola. Aí é pica, né? O bicho é o cabaço da porra, mano. Não, eu ia colocar, mas doidão ele não deixou. Ele não vai deixar mesmo. O que é esse pipa aí? É do Junho, filho. Nossa, aí, Golbo. Que Junho? Do Junho. Que Junho, cara? Que Junho. Tem tanto Junho. Quem que tava aqui? Ah, do Juninho? Não, não. É do Aldo. Ah, o Aldo, mano. Vai, vai lá, Thiago. Tá bom. O Aldo foi novo, hein, mano. Ó, esse bichão era o que te avisar aqui, né? Calma, Dudu. Hoje tá chapéu, cara. E aí, o 29? E aí, o 29? Quem te come o Fábio do Cabeleleiro? O Fábio do Cabeleleiro é só. Aí, Alex. Eu nem ensinar, mano. Você sai, você sai. Mas já tá comendo. O negócio de ir perto, caralho. Ah, não, mano. Porque se eu não conseguir colocar esse pipa agora, pode parar, mano. Tá rasgado. Ai, ainda bem. Já leva lá, peça. Caralho. Ô, parceiro, parado. Você gosta disso, você namora comigo, né, mano? Ah, precisa afundar o dele, mano. Pegar a linha dele. Você ouviu, velho? Não deixa, não deixa, filho. Olha lá, foi de trinco, ó. Não deixa, filho. Não tem como. Ô, cara, leva o meu ali rápido, que ele vai arrastar daqui na rata. Aí, ó. Agora é malanqueirado. A Bela venceu. Eu tava aqui na mão, já. Não, cara, você vai presionar a linha. Não tem nem como fazer a dele. Ele vai ficar chocando agora. Vai ficar estranho. Ô, Dudu, vamos pegar a Bela aí. O que é isso? Arrengou. O pessoal tá estreando. Você é louco, o Julio não cortou esse cara ainda porque o Julio não quer, mano. De novo, mano. É mentira, mano. Caramba, o Alex cortou aqui com uma menina raiva. Ai, ai, o Alex. Ai, ai, tá carregando a igreja. Sobe, sobe, sobe a caminhelinha logo, vai. Eu vou gravar. Pô, ele tá com a mesma tirena que a nossa, eu acho. Demorou pra cortar, hein? Quando ele arrastou, você puxou no junto. Eu tenho que puxar isso. É isso aí, pai. Você respeita o grilo, joão. Ali eu sou forte. Aí, grilo. Satisfação, hein, viado. Você é milhão. É, bichinho. Nós amassamos a porcada. Tá ligado o que eu tô falando? Galo. O São Paulo vai ganhar do Guaraninho a zero, nós classificamos depois. Vem, Tiago. Vem, Tiago. Vai tacar, corre. Olha, eles vão matar a máquina. Vem aqui, Deus. Vocês vão pegar a rede de bichos. Ó, ó. Ó, daqui, ó. Então, bora ver, então. Esse era o meu. Vai agassar, hein, John. Três de uma vez, hein. Vai pra você que me embola. Deixa eu pivetar lá, então. É a mesma coisa. É a dos prédios, né? É a dos prédios, né? É a dos prédios, né? É, eu vou aí, mais um. Vem pra cá, então, vocês, velho. Aí, vai jogar aí, ó. Vem, aí, Paulo. Tchau, é. Tchau, é. Tchau, é. Não dá, bom, bom, bom. Tchau, é. Tchau, é. Não sentiu aqui. Eita porra, Alex, vai almoçando. Não tá com o seu, vai. Olha, Alex. Mano, não... Ah, mano, nossa. Olá! Olá! Vocês querem saber onde está esse amarelo? Sem força! Pipa caiu, irmão! Fatiou, irmão! Corta o outro! Cortou a biola! Vai, moleque! Leva lá, cara! Para de olhar para fora desses caras! Maluco, velho! Só puxa! Quase, filho! Fui de exemplo! Só que o bagulho é preto! Cortou, não? Vou tomar um murro aqui, velho! O Jonathan está puxando! O Jonathan está no WOD! O Jonathan está no WOD! Nossa! Tá lindo! Sai, caralho! Não pode, pai! Vai cá, vai cá! Vai cá, vai cá! Caralho, parceiro! Vai tomar um relo! Olha! O meu rasgou, cara! Olha lá! Vixe! Aí é pizza, droga! Aí, rapaziada! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Demorou? Deixa muito like! Se inscreve aí! Vários elos para vocês aí! Espero que vocês tenham gostado! Ativa as notificações! Se inscreve no canal! Deixa o like! Demorou, família? Quer ganhar aquele salvezão? É só comentar bastante aí! Que a gente vai mandar um salve no próximo vídeo! Tamo junto, rapaziada! Forte abraço! Se inscreve no canal!